Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora, bom? A repercussão do Bahia já chegou fora do Brasil, já está lá na Itália, inclusive site da Itália, site Cobre Futebol da Itália, fala sobre a possível contratação de Caio Jorge, do atacante Caio Jorge com o Bahia. O Bahia fez proposta, e eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo de agora, sobre essa proposta que o Bahia fez para ter o atacante, vou trazer aqui detalhes, e assim, repercussão internacional, até porque o próprio site, ele traz um informativo sobre o Bahia, fala sobre o ano passado do Bahia, que não foi muito bom, fala sobre as pretensões ambiciosas do Bahia para 2024, a gente vai falar mais sobre isso, porque o Bahia já foi para a Rússia, deu negativa para o time da Rússia por Biel, e agora lá, site italiano que cobre o futebol, já também repercutindo sobre o Bahia, o Bahia é o mundo, a gente sabe disso. Jorge Nicola também vai trazer informações sobre o Bahia, o Bahia que está virando pauta nacional, só se fala de Bahia, sobre dois jogadores que o Palmeiras tem interesse, e que o Bahia simplesmente está fazendo propostas para cobrir, fazendo uma proposta para cobrir a proposta do time do Palmeiras, a gente vai falar mais sobre isso também no vídeo de agora, e o treinador do time feminino do Bahia, que saiu, treinador do time feminino, que foi alvo de bastante críticas de torcedores, torcedores que gostam do futebol feminino, quem não gosta do futebol feminino, respeite, porque tem muita gente que gosta, eu particularmente gosto também, e ele foi desligado do time do Bahia, e o Bahia soltou a nota oficial com relação a isso também, tá bom? O Bahia que precisa também se preocupar com o seu time feminino. Bom galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada, chegue aqui assim desse lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Bom galera, bora começar esse vídeo trazendo logo de cara a informação do desligamento do treinador do futebol feminino do Bahia, né? Comunicado aqui, ó. Igor Morena deixa o Bahia. O Esporte Clube Bahia comunica que Igor Morena não é mais técnico do time feminino do Bahia. Técnico da equipe feminina desde 2019, Igor conquistou quatro títulos estaduais, 19, 21, 22 e 23, e dois acessos para a Série A, para a Série A1, 2020 e 2022, né? Mas também caiu, né velho? Também caiu. O clube agradece o profissionalismo, o trabalho árduo e dedicação de Igor, e deseja boa sorte no segmento da sua carreira. Bom, realmente, eu também desejo sorte aqui ao profissional, tá? Que ele siga feliz na carreira dele, conquistou alguns títulos com o Bahia, conquistou acesso, mas também conquistou declínio, né? Também o Bahia caiu com ele para a segunda divisão, então assim, eu acho que vida que segue não deu muito certo aqui no Bahia, o Bahia também precisa reformular seu elenco do time feminino. Mas vamos continuar aguardando. Bom, galera, bora falar agora sobre o mercado da bola do time masculino, e quem vai trazer informações para vocês agora é ele, Jorge Nicola, e ele destaca que o Bahia quer dois alvos do time do Palmeiras. Palmeiras, toma cuidado, porque o Bahia está vindo aí e o Bahia está vindo com tudo. Quando o Bahia entrar na briga agora por um time, por um jogador, sai da frente. Fala aí, Nicola. Vamos falar sobre o Bahia, que virou o bicho papão do mercado brasileiro, depois das contratações de Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Bahia está interessado agora em Caio Alexandre, neocampista de 24 anos de idade, que pertence ao Fortaleza, e que negocia há semanas com o Palmeiras. O Palmeiras tentando conseguir o menor valor, o Bahia já cacifou e cobriu a oferta do Verdão, pelo menos é o que garante o pessoal do site O Povo. Entrei em contato com o pessoal do Fortaleza para confirmar essa notícia, ninguém quis dar esclarecimentos. A resposta que eu obtive é de que qualquer informação, nesse momento, pode atrapalhar as tratativas. Mas existe, de fato, a possibilidade de Caio Alexandre pintar como reforço do Bahia. Já pensou no meio-campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas? Vai dar bom futebol. Certo, ainda tem um cauli para completar esse quarteto. Só para arrematar sobre o Bahia, jornalista Jonas Stelman afirmou que Caio Alexandre pode ser o camisa 9 que o Bahia busca para a temporada de 24. Caio pertence a Juventus e está emprestado ao Frosinone e também interessa ao Palmeiras. Importante lembrar que a Juventus não tem a intenção de negociar o atleta com os clubes brasileiros. Mas, antes de gravar esse vídeo, eu conversei com um dos representantes do Caio e ele disse que o Bahia e o Palmeiras têm interesse e existem tratativas com o objetivo de convencer a Juve a fazer negócio. Bora fazer. Aí, galera. Jorge Nicola falou aí sobre dois jogadores alvos do Bahia e, veja só, o gol da Itália, uma repercussão já vindo de lá de fora do Brasil, da Itália para cá, para o Brasil, eles trazem uma notícia sobre Caio Jorge, atacante, atacante Caio Jorge. Ele diz que já Caio Jorge pode deixar o time do Frosinone. Eu vou colocar aqui na tela para poder vocês acompanharem comigo, para vocês entenderem de onde é que está vindo essa informação. A informação está vindo lá do gol da Itália, tá? E aqui está traduzido para o brasileiro, para o português. Ele diz o seguinte, ó. Caio Jorge pode deixar Frosinone, contatos, em andamento. O brasileiro poderia retornar à sua terra natal. Contatos com o Bahia, que eu compraria da Juventus, dona do cartão. Ele está falando aqui sobre Caio Jorge. A sessão do mercado de transferência de Verna acaba de começar e as atenções, como sempre, estão voltadas para os jogadores. Um deles é de forma um tanto surpreendente. Caio Jorge, autor de uma boa primeira parte da temporada com a camisa do Frosinone, onde está emprestado pela Juventus. Tem aqui, tem mais informação. O avançado brasileiro, nascido em 2002, poderá regressar à sua terra natal face aos recentes contatos entre o ambicioso Bahia. Tá aí, velho. E o ambicioso Bahia. Olha só o jornal da Itália falando o ambicioso Bahia. Opção do Bahia. O Bahia pretenderia dar um grande golpe para o departamento avançado. Neste sentido, aliás, deveriam ser lidas as últimas aproximações com a comitiva de Caio Jorge. O clube brasileiro gostaria de montar a operação na base de um empréstimo. Certo? Então, essa é a forma que foi definida pelo Bahia nesse primeiro momento. O clube brasileiro, o Bahia, gostaria de montar a operação na base de um empréstimo com direito à compra ao final do empréstimo, para reservar a possibilidade de compra definitiva no futuro. Ambições do Bahia. O Bahia acaba de se recuperar de uma dolorosa salvação no último Brasileirão, obtida com apenas um ponto de vantagem sobre o penúltimo colocado, o que lhe valeria o rebaixamento para a segunda divisão. No entanto, as ambições para o futuro próximo são mais do que conhecidas. Em maio de 2023, o clube foi adquirido pelo City Football Group, a holding que possui propriedade de vários outros clubes em seu portfólio, como o Manchester City na Inglaterra e o Palermo na Itália. Obviamente, eles estão falando do Palermo, porque é um jornal italiano, como eu acabei de falar para vocês. Então, eles vão, claro, falar do time de lá. E aqui eles falam sobre números da temporada de Caio Jorge, sobre números dele na partida. Isso aqui eu já falei em outro momento, e também a gente pode depois fazer um vídeo com relação a isso. Mas está aqui, gente, formação guia de lá da Itália. Além de trazer informação, o que é interessante, além de trazer informação com relação ao interesse do Bahia por Caio Jorge, o jornal italiano também destaca. Vocês veem que eles têm a preocupação de... Eles foram pesquisar, foram procurar informações e trouxeram sobre o ano do Bahia, que foi um desastre, realmente, em 2023, e que o Bahia agora está com o Manchester City, que quer se reforçar. Obviamente, o Bahia não quer repetir a mesma catástrofe que quase aconteceu nesse ano de 2023. E a gente está vendo que, pela movimentação de mercado do Bahia, realmente, a movimentação que eles estão fazendo é justamente para poder não ter esse risco do time ficar ali na zona de rebaixamento, que não é aceitável, né, gente? Pelo amor de Deus. Esse elenco que o Bahia está querendo montar, a gente já procura pensar, mesmo com os pezinhos no chão, mas algumas coisas maiores, até porque a nossa torcida também merece. Bom, galera, está aí. Informações vindas direto da Itália com relação ao Bahia. O Bahia é o mundo. O Bahia está extrapolando já o mundo. E é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui. Fui.